Gente, a justiça decretou prisão do ex-vice-prefeito de Bitirama. Ele é suspeito de ter assassinado a própria esposa. Vanuza Spala, de Almeida, de 41 anos, foi achada baleada no peito, no banheiro de casa, no último domingo. A arma, uma carabina, estava ao lado da vítima. O marido dela, Célio Martins Morales, disse aos familiares que a Vanuza tinha tentado o suicídio e pediu que eles chamassem o socorro. Em seguida, ele desapareceu do local. Vanuza foi levada para um hospital, mas já chegou sem vida. Célio se apresentou na delegacia da cidade, na companhia de um advogado. Se manteve em silêncio e foi liberado porque não estava em flagrante. A defesa do ex-vice-prefeito já foi comunicada sobre o mandado de prisão.